Valeu, Chagrila. Valeu, Floripa. É nóis. Como vocês podem ver, improvisação. Saca só o furo, ó. Fone, passa por dentro do macacão. Num belo furo que Buta Nogueira acabou de fazer. Agenalizou! Vamos! Linda bola, velho. Linda bola, velho. O mundo paralelo sinto a falta que um abraço faz. Ou se faz, eu sei. A falta que um abraço faz. Ou se faz para papai. Mãe, será que eu sou uma criança gigante?